Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostinho Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Começamos aqui com 12, com traço embaixo, 23, 34. Todos com traço embaixo, porque depois dá não na casa. Então, 12, 23, 34, 32, 45. Depois, 32, 44, 45, 55. Aqui você vai pegar na décima segunda casa, a quarta corda, 42, com traço embaixo. Fazendo um pull off, 41. E aqui, no 45, com traço embaixo, fazendo um pull off, 44. Depois toca 45, então. Olha, 32, 34. Aqui você vai pegar, olha, pull off aqui, olha, um ligado. Pegar 15, 14, 13, 12. Traço embaixo. 23, duas vezes. E 15. Pega o 22, faz. 22, 23, 24, 25. Ligado. Com o ramerão aqui, olha. Aí pega o 12, com traço embaixo. E bend no 15. Pega aqui o 15, com traço embaixo, faz um ligado aqui, olha. Com 17. Ramerão e pull off. Depois, 13. Agora, o 13, vai fazer um ligado para o 15. Vai cair no 12, então. Agora, 12 para o 13. 10, 23, 10. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.